Música 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 Amém. 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 O que é que é que é? Vida e arquivadora! A população é o mesmo! Certificativa! Esporte! Esporte é vida! Saúde e educação! É prazer para nós! Exemplo! Eder para o mar! Como esteja! Para dar a atenção! E é para o meu maior orgulho! Orgulho no amor! Vamos juntos, igual a nossa dívida e cola, e bem-vindo, Senhor, Senhor, o Senhor tanto sofrer o nome da senhora do Senhor da Sra. O Senhor tanto sofrer o nome da senhora do Senhor da Sra. O Senhor tanto sofrer o nome da senhora do Senhor da Sra. Obrigado.